Tudo bom pessoal? Sou o Kaé do Kaé Centro Automotivo da cidade de Araraquara Sou engenheiro mecânico e atunado de reparação automotiva há mais de 20 anos No vídeo de hoje aqui pessoal, mais um vídeo da série Dicas Rápidas do Kaé Centro Automotivo Aquela dica rapidinha que ajuda bastante Aqui pessoal, essa dica serve para qualquer veículo, qualquer veículo que você imaginar A cliente falou assim para mim, Kaé, minha bateria está ria, nossa eu deixo de um dia para o outro Já no outro dia já não tem mais partida Só que estranho, se eu deixar a bateria desligada pode ficar 2, 3 dias Eu vou lá, ligo, dou partida no carro, não é o certo pessoal Porque você acaba sempre resetando a injeção eletrônica E a injeção eletrônica é auto adaptativa, então você fica desligando a bateria Antigamente lá quando surgiu a injeção o pessoal colocava a chave geral que desligava a bateria Só que aquele carro que às vezes a marcha lenta fica morrendo no semáforo, por quê? O TBI vai sujando, a injeção vai se adaptando a essa sujeira Então num corpo de borboleta, num tempo de injeção, em tudo de forma geral Então quando você desliga a bateria e deixa um período longo, acaba sofrendo um reset Então pode ser que o veículo comece a apresentar algumas coisas Um consumo mais elevado de combustível, que ele fica acertando o tempo de injeção Ele pode ficar morrendo no semáforo, que ele fica acertando a posição da borboleta Então é muito importante, pessoal, não desligar a bateria Ó pessoal, então aí ela foi avaliar lá perto da casa dela, já avaliaram e condenaram a bateria Só que ela falou que aí tá estranho, esse carro consome a bateria em um dia No máximo dois ela rede zerar e não ligar nem o painel Só que se eu deixar o borne desligado a bateria, ela passa dois, três dias Como esses dias ficou quatro dias e não a riu Então eu tô achando que tá tendo algum consumo No meu bairro lá onde eu fui, falaram que não tem consumo, que eu defeitei a bateria Só que essa bateria custa quase 800 reais Ela falando pra mim isso aí Então ela tá achando muito estranho dela desligar o borne e a bateria não a riar Fica quatro dias e ligado e um dia no máximo tá a riar Então ela trouxe pra gente fazer o teste Eu já fiz um vídeo Eu fiz um vídeo bem parecido com esse, ainda não testei, pessoal Mas só de olhar lá dentro eu já vi o defeito do carro Sem relar a mão em nada Então como eu vi que é um outro local, até pra ampliar a mente aí Pra vocês analisarem Isso aqui dá pra você fazer, faça você mesmo Então eu vou gravar isso aqui também Aí pessoal, eu não utilizo essa lâmpada grande Porque normalmente o consumo é bem fraco Então se você usar uma lâmpada grande, ela não vai acender Porque ela necessita do mínimo de corrente pra acender ela Aí o que eu faço? Também não pode usar LED, porque a resistência do LED é muito baixa É praticamente zero Então o LED é um diodo emissor de luz Então não dá pra ser usado Aí o que você tem que usar? Essa lâmpada de 5 watts, ó É aquela conhecida como esmagadinha Tá vendo? Ela é esmagadinha, ó Eu vou ensinar a fazer um desse aqui Eu vou arrumar um soquete certinho Eu vou ensinar a fazer um testinho desse aqui E um teste desse mais forte aqui Pra você testar uma bomba de combustível Pra você testar um automático do motor de partida Até você testar um fusível Várias coisas aqui Então eu vou ensinar também como fazer um desse Mas o intuito desse vídeo aqui é mais nós mostrar o consumo E solucionar esse consumo A cliente vai acabar economizando uma bateria Ó, pessoal Como eu mencionei Uma lâmpada grande Ela necessita de uma corrente maior pra acender ela Porque a resistência dela é maior Essa tem uma potência de 21 watts Então se você fizer a divisão aí Você vai ver quanto que é a corrente necessária pra acender ela Ó Então, ó Ela não acende Tá vendo, ó Totalmente apagada Pra fazer esse teste aqui, pessoal Você tem que afastar o borne Ó Se eu tiver relando Ou relando do lado Não funciona Então eu tenho que pegar aqui, ó Aqui no próprio cabo Aí eu venho Puxo e afasto Tá vendo, ó Afastei, ó Ó, mostra por baixo um pouquinho aqui, Marcelo Isso Nesse ângulo aí, ó Vocês estão vendo, ó Não tá relando no borne Não pode relar no borne Senão você não consegue tirar o diagnóstico, ó Tá vendo, ó Isso Perfeito, Marcelo Aí sim, ó Meu câmera meio oficial aí, pessoal, ó Perfeito, Marcelo Agora eu vou voltar o borne Que vocês viram que a lâmpada não acendeu Por quê? Como eu mencionei Tem um consumo alto Pra poder acender uma lâmpada de 21 watts Olha, só pra fazer o teste Olha como a lâmpada tá funcionando Tá vendo? Mas olha o consumo Aqui eu tive que ligar direto no 12 volts Então, o que que acontece? Agora eu vou pegar Ó, pessoal Agora eu vou testar com a lâmpada de 5 watts Como eu mencionei Tem um vídeo bem parecido Mas como eu só passei ali e já vi Que o defeito era outra coisa Eu vou gravar pra vocês verem As outras possibilidades E o dia que eu achar com defeito no som Eu vou mostrar pra vocês também Então aqui, ó Liguei normal, ó Olha lá, pessoal A lâmpada acesa Tá vendo, ó Ó, filma aqui por cima, Marcelo Ó, o que a gente fez, ó Ó, pessoal Tenta pegar isso aqui E a lâmpada junto, ó Puxa mais pro canto Isso, ó Ó, se eu relar no meio Tá vendo, ó Vou relar no canto, ó Relei Por quê? Eu fechei o contato, ó Eu tenho que fazer O circuito da lâmpada Fazer parte do circuito É assim que ele acende Tá vendo, ó Tá vendo, ó Então o que que acontece aqui, ó Agora eu vou voltar aqui, né Nunca deixa sem Pra não desconfigurar o carro Apagar o som, tudo Eu vou pausar aqui, pessoal E vou lá mostrar pra vocês O defeito que eu já vi Sem nem relar mão no carro Ó, pessoal Já de cara Eu vou mostrar pra vocês Olha o defeito do carro, ó Deixa eu tentar filmar Olha lá dentro aceso, ó Ó, olha o porta-luva Eu nem abri o porta-luva ainda, pessoal Então agora eu vou ver O que que tá mantendo aceso Se a cliente colocou muita coisa, ó Tá vendo que a ponta de cá Do porta-luva tá até meio aberta Então eu não sei se tá muito cheio Ainda como eu mencionei Eu nem abri Que eu queria mostrar pra vocês Em primeira mão, olha lá, ó Então, pessoal O consumo de energia Tá sendo pelo porta-luva Mesmo assim Eu vou arrumar o porta-luva E vou ver se não tem nada No porta-mala Mas o dia que você testar E não tiver consumo No porta-luva No porta-luva Você pode colocar um celular Ligado lá dentro Fecha o porta-luva E vê se ele continua aceso a luz Se não tiver consumo aqui Você dá uma olhada No porta-mala Como no vídeo aí Que eu deixei nos cards Era um lá no porta-mala Vocês vão ver que bacana O vídeo ficou Olha lá, pessoal Tá aceso, ó Agora eu vou abrir aqui A primeira vez Pra ver se Ó, realmente não tá tão cheio, pessoal Mas simplesmente Eu acho que a trava Desgastou um pouco Ela não tá fazendo isso, ó Tá vendo, ó Ela teria que fazer isso, ó Agora apagou Então em determinados momentos, ó Agora não tô nem conseguindo simular, ó Ó, agora tá apagando, pessoal Tá vendo? Mas eu vou ter que dar uma atenção Aqui em alguma coisa, ó Ela tá fazendo isso, ó E agora a pouco ela não fez Não sei se ficou forçando Com o arquinho da criança Ó Ó, agora tá apagando, pessoal Mas vocês viram? Agora eu vou dar uma atenção Aqui especial Mas eu vou mostrar lá pra vocês Que quando aqui apagar, ó Ó, tá apagado agora Você lembra que a gente tava vendo A luz aqui, ó Agora eu tenho que deixar ela Bem esperta Porque Eu vou ver se eu consigo Melhorar esse porta-luva Que ele feche mais aqui Eu vou ver se é um desgaste O que eu posso fazer Pra melhorar isso aqui Mas de momento Apagou agora Vocês viram onde era o consumo? Agora vamos lá testar, ó Mesmo assim, ó Mesmo assim Eu não tô conseguindo testar Ó, não tô conseguindo simular Porque agora tá apagando Todas as vezes Mas eu vou deixar ela Sobre aviso Dessa luz Eu vou ver o que eu faço aqui Porque se não Se acontecer uma vez Vai acontecer mais vezes Eu vou lá fazer a simulação Ó, pessoal Agora eu vou tirar aqui pra vocês, ó Vocês viram que lá apagou Mesmo assim Eu vou ter que fazer alguma coisa lá Pra aumentar aquela pressão Da porta contra o pino Da luz de Do porta-luva, ó Mas, ó Acabou o consumo, ó Pode relar, ó Pode fazer tudo, entendeu? Então essa aqui já é uma bateria Que não vai mais arriar Mesmo assim Como eu mencionei Vou dar uma olhada lá no porta-mala Ver se tem alguma outra Chance, mas aqui já não tem mais nada Aqui já me mostra, ó Que foi solucionado Agora, como eu mencionei Do jeito que lá ficou acesa A luz do porta-luva Eu tenho que fazer alguma coisa Pra não correr esse risco novamente Porque nos primeiros dias A cliente vai ficar esperta Mas vai dar uma semana Nem vai mais lembrar Vai só fechar o porta-luva E de repente pode ficar aceso Com o consumo do mesmo jeito Então eu vou fazer isso E vocês vão acompanhando, ó Ó, pessoal Esse carro Esse veículo aqui também Ele tem a luz de porta-mala Como a maioria dos veículos tem Aí eu vou lá de dentro Eu já coloquei o banco pra frente Só pra gente fazer aquele arroz e feijão, pessoal Achamos o defeito lá Provavelmente o defeito é lá Com certeza é lá Mas vamos avaliar Ó, pessoal Tudo lá de dentro aqui Vocês estão vendo a iluminação aqui, ó Ô, Paulo Pode fechar o porta-mala Ó, apagou, pessoal Então aqui não é Nesse vídeo que eu deixei no card Era aí o defeito Muita tensão Outra coisa também, pessoal Ó, eu vou ali e vou te mostrar Ó, pessoal Outra atenção também A luz de teto ali, ó Ó, tá vendo aqui? Abriu, ó Abriu, ela acendeu, tá vendo? E ela é daquelas que demora a apagar Então muitas vezes Você vai deixar o seu carro na garagem Você vai sair E ela vai continuar acesa Olha como é que ela demora Esse relé aí dela Demora Ele é temporizado, ó Agora que ela murchou, tá vendo? Então muitas vezes O cara deixa a porta meio assim, ó Ó, a porta fechada, ó Ó, tá vendo? Mas tem aquela brechinha Ela fica acesa Aí o cara vai embora Achando que tá no tempo do... 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 Do temporizado dela E fica acesa também A rebateria Outra tensão pra vocês aí Mas lá é o porta-luva Vamos dar uma tensão no porta-luva Vocês vão acompanhando Pessoal, eu dei uma afastada nos papéis O papel tava assim, ó Aí eu dei uma afastada nos papéis Olha o que eu vim enroscando aqui, pessoal Olha que loucura Como o nosso ramo é surpreendente, ó Eu vim isso aqui enroscado aqui, ó Então quando você fecha, ó A tendência dele é forçar, tá vendo? Ó, então eu vou deixar isso aqui de lado, ó Olha como o porta-luva fechou bonitinho agora, ó Ó, fica até difícil de você ver, tá vendo? Ó, olha como fechou Lembra que eu consegui até ver por aqui? Olha como ele fechou, ó Então simplesmente era algum remédio Sei lá, que aquilo lá Enroscando, pessoal Vocês viram aqui que bacana? Então, eu vou abrir só o porta-mala Ela abriu, ó Olha a luz apagando, ó Eu não consigo nem ver direito, ó Tá tudo apagado, tá vendo? Mas olha como o porta-luva fechou certinho agora, ó Era simplesmente aquele remédio enroscando Bem lá embaixo, então ele ficava forçando Ficava meio assim, ó Vocês viram? Ficou meio assim, ó Agora não, ó Fechou, ó O mesmo alinhamento que tá aqui, tá aqui, ó Perfeito Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Só vou dar uma olhada geral Mas nós já vimos que apagou Então o defeito inteiro era aqui E se um dia aparecer algum, pessoal Que é o defeito no som original Ou numa potência Ou na frente do som Eu gravo também pra vocês verem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E acreditado, né? Conhecimento bom É conhecimento compartilhado E dessa vida ninguém leva a nada Se você não é inscrito, ó Se inscreva Se achar que merece Deixa aquele like O like ajuda bastante Muito obrigado a todos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto